Música Ora então sejam muito bem vindos a mais um episódio de GTA 6 5 versão história Estamos aqui em casa do Michael A comer umas pipiquinhas Não não umas batetinhas fritas Ia ver a TV Na loucura Oh Temos aqui o nosso puto A jogar xbox Há só as neiras que este puto diz Ai quem sairá ele Será a mesma mãe O que é que é isso? Não tenho Ixi Alta loucura Eu gosto de matar boi de porcos Ixi Que que é isso? Michael passa-se E parte a TV Plasma Eu não acredito A mamãe estava certo sobre você Você não sabe nada melhor e não pode ajudar Mas você é um diabo E por que não faça algo Por que não faça algo Por que não faça-me Por que não faça-me É isso o que você quer? Ficou-te do seu filho? Sim Não Não Eu só... Quero que você faça algo Além de Estar lá Comer Sim Sim Muito obrigado pela guiação Ele só sabe comer E jogar Espera Estou só tentando te ajudar Bem Nada diz que eu te amo Tipo que me derrubando a minha TV Nada de tudo Está mesmo passado o miodo Desculpe Mas nós se tomamos a atitude correta pedimos desculpa Que coisas? Eu não sei Uh... Vá para camadas Play ball Vá para camadas 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 Basicamente O nosso filho concordou Em irmos andar de bicicleta Visto que nós não fizemos nada juntos Vamos tomar uma bicicleta por aqui Vá para camadas Vá para camadas E eu vou te mostrar O que você quer ver Vamos então Andar De bicicleta Esta dia estava muito bem Até que você apareceu Sabe isso? Vá entra ai puto Que eu vou te conduzir até lá Vá E você é sorte de estar até lá Deu até a casa Depois do estudo O que é o grande problema? Se tudo que vai errado Você pode simplesmente Ficar sua morte E começar tudo Eu vou para camadas Estou indo para camadas Escutei essa coisa Estação de mudança Oh, é Oh, é Como eu vou desenvolver Minha própria sensibilidade moral Quando o seu É tão incrível F*** Que desculpa Tira 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 Estava escondido na cabeça Estava escondido Estava escondido Estava escondido Estava escondido Se era algo Outro do que você me disse E é para você Ok Estava escondido Estava escondido E quem sabe o que eles Haviam feito se me encontram Mas eu não me aceitar Ou queria que eu Estava escondido Estava escondido Mas mais ou menos segura Só aquele contratempo Lá de trás E agora rasei E não ia novamente Ia batendo Que que é isso? Ora Vamos passar mais um vermelho Aqui neste cruzamento Sim Estava escondido Estava escondido Em uma vez Estava escondido Um dos principais Estava escondido Mas Não haviam como Não haviam visto isso acontecer Sim Bem Estava escondido E eu tenho tentado Estava escondido Estava escondido Havia Mas Uma pessoa normal Não teria feito isso Sim Eu tinha Estava escondido Para proteger-te Sim Estava escondido Quando ver as linhas É que é cada vez que você fecha as suas orelhas. Aqui estamos, o lugar de bicicleta. Por favor não dispara o homem de bicicleta de bicicleta de bicicleta de bicicleta. Por favor não dispara contra o homem que aluga as bicicletas. O alugador das bicicletas, se assim se pode chamar. Dua bicicleta, vou escolher a sua escolha. Eu tenho mais de bicicletas. Parece-me uma vermelhinha. Ok, vermelhinha. Ele diz se me ganhar até ao final do pontão que eu compro uma bicicleta, ou uma bicicleta. Uma televisão nova. Mas se você perder, você vai fazer algo com a sua vida. Quando não? Ele vai com um grande avanço de mim. Eu vou a pedalar como se não houvesse amanhã. Tentar cortar as curvas ao máximo. Cabrão do puto tão grande avanço de mim. Até se houve o pneu a bombar. Oh! Você está no oceano? Ou você está caindo de sangue? Ei! Saia do meu slipstream! Você percebeu que estou só deixando-te se vestir, certo? Eu não tenho medo de te mostrar algo. Ora, já o papai... Vem, Jim! Continua a pressionar! Ora, caminho errado. Pá, não é por aqui, man. Não é por aqui. Vou fazer um guarda-mata aqui. Não desistir, mesmo estando a perder. Vou com um grande avanço já dele. Estamos a 600 metros do final desta corrida. Isso pedala mais um pouco. Sai da frente! Ih! Já atropelei uma balhota. Tumba outra, cucaraças. Pimba! Isso é para atropelar. Pum! Ui! Não é aqui. A frente. Isso, sempre para atropelar pessoal aqui é bacana. Ora, subo aqui. Curva à esquerda. Deslizar um pouco. Estamos quase, quase no final desta corrida. Oh! Grande salto! É, já ali à frente a meta! Não saias não. Apesar de me atropelar. Não! 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 É, está aqui a meta. Tá aqui! Vou cortá-la. Aí está! Achete 1, 2, 1. Eu disse-lhe que ele vai comprar a própria televisão Mal perder que o meu filho tem Ele diz que a nossa filha, a irmã dele, passa muito tempo debaixo de vários gachos aparecendo na televisão O que? Ela está onde? Está naquele barco? Você sabe o tipo de barco, o que faz uma jovem e impressionante A garrafa-la e a espalha-la? Essa é a razão que me trouxe aqui, não é? F***! Dad, espera! Pula malhote! Aí está! Estamos na loucura! Nada, nada, nada! Como se não houvesse amanhã Caraca, o barco está bem longe Vamos continuar a nadar-te-la a chegar Ui, que espetáculo O aceno tão lindo que está Que beleza É maravilhoso Este oceano tão lindo azul Estamos perto já do barco, estou a ver ali as escadas Agora o Michael tem uns peitos de aço Nem preciso respirar Cá está, um jet skis aqui Eu vou subir aqui É a nossa mais nova Ui É a nossa mais nova Eu sou dança A mãe tem que ir para a cidade A mãe tem que rentar a nossa casa para eles Na semana O que? Sim Você tem que matar a padrona É incrível? Vamos lá Você acha que eu faço isso? Não Ei, não é legal Ei, não é legal O que você está fazendo agora? Ei! O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Você é tão um maluco Se odeio O que você está fazendo agora? O que o Chicken gamão Caralho! Estão filmando-nos! Nós os perderemos aqui! Quem são essas pessoas? Oh, você sabe! As pessoas de TV, celebs, caras de drogas... Mas desde quando as pessoas de TV e as drogas começam a se casar? Vamos, pai! É Los Santos! Volte-se, você perda! Apenas vá, ok? Vá! Meu pai é o que você quer matar! Ele está no fronte dessa coisa! Ei, caras de drogas! Se você nos matar, você será escravidos! E a C-Sharp vai ser destruída! Volte-se, caras de drogas! Como está acontecendo? Eles não largam! Eles não largam! Vamos, vamos! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eles estão vindo! Oh meu Deus! Oh, isso é o pior! Eles estão vindo? Legal! Vê? Está bem! Eu vou te levar para o gym! Vamos, então, levá-la para o nosso boot, para o gym! Não está bem! É terrível! Eu não acredito que você fez isso para mim! Eu vou te levar, pai! Agora! O que você disse? Sim, não, não! Não se preocupe! Foi um prazer! Eu acredito que foi um prazer! Você só está feliz quando está sendo derrotado, Ed! Não! O que eu disse? Você não tem que agradecer a mim, por salvar a sua vida, por esses maniacos! Você não salvou! Você arruinou! Não! Eu não me engano! Falei um pouco da minha banha Tem de ser a vida A ver se passo agora aqui a primeira sem bater O que é que acham? Sempre para bater Quem achou que eu passava a primeira sem bater Cobreve pela confiança mas não me parece É muito difícil Muito difícil mesmo Muito difícil mesmo Vinha só para ti Parecia um flippers Estou a chegar a areia É do outro lado? Arranjo-me o barco onde é que estou outra vez Agora sim sem bater Ah pois é Para verem o que eu consigo também Sem bater ai Cheguei Estacionado Estacionado Corre pita Ele é o diabo Ok? Ele esmalhou a minha TV E me levou para a praia A praia Com a minha pele Então o que? Ele enviou para espoilar o meu dia também? Eu não sabia que ele ia vir a te encontrar Eu só lhe disse onde você estava Você sabe que ele tinha esse louco nos olhos Você sabe que ele tem algumas vezes E ele só foi Estou a pegar uma peça O que é que? Como vou descrever-nos todos? Você arruinou minha vida Coitada está a chorar Bem E os meus putos Odeiam-me Vida de pai